O que é isso? A gente vai fazer um contato pra mim. Eu vou deixar pra trás. Não, e é isso? Tá, é isso? Não, 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 não. Não e não é isso? Não, não. Não é isso? Não, não é isso? Não. E ela sabe? E ela sabe como é que eu perdi a moda? É o seu colo. Não, não é isso? A bandeira é melhor para o meu. É fora do meu irmão. Com a gente dos ensinos. Ninguém faz mal. Hoje eu tô falando dos pensamentos. E tudo em meu anjo Que até o meu bolho Mas lá, o balão Não faz assim Tu sabes que eu não vou conseguir me assustar E não há nada Devoer O coração vai ter Dodo em meu coração Entra na minha mente Sem autorização Trova milhões de beijos Trova milhões de maços Nunca tempo Porque Para me defender Choque eu não me engano Estou no opened up Agora tô no contra do meu coração Seu erro em meu coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL